Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova, e a cada programa vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. Olá, o tema de hoje é saúde. Nós já falamos aqui sobre algumas empresas filhas da Unicamp que estão na fronteira da inovação para o enfrentamento da pandemia. Mas nesse sétimo episódio do podcast do grupo Unicamp Ventures, nós vamos nos aprofundar sobre os ecossistemas para as health techs. Vamos fazer um raio-x das oportunidades e dos desafios a partir do olhar e da experiência de quem está inserido em jornadas de inovação corporativa. Qual o momento certo para buscar apoio? Como escolher a melhor solução para catapultar uma ideia disruptiva? E por que, apesar de promissor, o setor da saúde deve ser encarado com cautela? Para esse bate-papo, convidamos dois executivos que trabalham ajudando as pessoas a terem mais protagonismo com a própria saúde. Eles têm trajetórias diferentes, mas ambos já estiveram dos dois lados de uma mesa de negócios, como empreendedores e como investidores. Essa conversa de hoje promete ser incrível. Vamos às apresentações. Nosso primeiro convidado é Makoto Ikegami. Ele é formado em Engenharia da Computação pela Unicamp, com mestrado em Economia pela Universidade de Sussex, MBA pela Universidade de Cambridge, e é a fundadora da Lenscope, a empresa filha da Unicamp que está em meça nos principais ecossistemas do país, com a aceleradora RxU, que é uma iniciativa do grupo Albert Einstein, o Cubo e o Parque Tecnológico da USP, a Supera. Neste momento, a Lenscope é acelerada pelo programa Creative Startups da Samsung. Certo, Makoto? Seja bem-vindo. Olá, Vanessa, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui em sua companhia, é um prazer fazer parte aqui desse sétimo episódio do podcast Unicamp Ventures. Prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um papo bacana. Legal, Makoto. Vamos agora conversar com o Léo Gross. O Léo Leonardo Gross é líder de soluções digitais e inovações pra América Latina, da GE Healthcare, e é membro do Conselho Consultivo de Saúde Digital da Organização Mundial da Saúde. Ele é mentor, investidor e speaker de inovação. Leonardo é formado em marketing com MBA em gestão pela FGV e Ohio University e coleciona mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios como empreendedor em série e intraempreendedor no mercado da saúde. Atualmente, eu tenho o prazer de dizer que o Leonardo Gross ele é mestrando no Instituto de Geosciências da Unicamp, onde eu também fiz o meu mestrado e onde eu faço o meu doutorado. Então, a gente conseguiu trazer o Léo Gross pra Unicamp. Já vinha interagindo antes com a gente no Unicamp Ventures, certo, Léo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. Prazer de estar aqui com vocês hoje, com todos vocês que estão nos ouvindo aqui no podcast da Unicamp Ventures. Espero poder contribuir aí com as discussões que tenho certeza que vão ajudar nesse amadurecimento do ecossistema de inovação em saúde no Brasil, que só cresce ainda mais do que nunca, muito impulsionado pela pandemia. Prazer de estar aqui. Legal. Muito obrigada pelo aceite. Eu, como de costume, nós vamos começar pelos pits. Macoto, você pode começar? Bom, o propósito da Unscope é levar a mais pessoas uma visão perfeita, de uma forma mais complicada e mais conveniente. E hoje a gente cumpre esse papel focando em lentes oftalmicas, ou seja, são as lentes para óculos, né? E a gente oferece um serviço de troca de lentes 100% online. A ideia é oferecer lentes incríveis a uma fração do que é cobrado no varejo. Bom, e agora falando brevemente sobre mim, falando que eu tenho uma trajetória pré-Lenscope. Na Unicamp, voltando ali à minha graduação, eu passei pelo movimento de empresas juniores. Eu fui diretor executivo da Federação Estadual de Empresas Juniores. Eu acho que ali começou o meu envolvimento com inovação e empreendedorismo, de alguma forma. Depois de terminar a computação no Unicamp, eu fui trabalhar em um dos primeiros fundos de venture capital do Brasil. Eu fazia business development para as empresas do portfólio, né? Que nós investíamos. Fui trabalhar depois com Brand Evaluation, na Interbrand, né? Que é uma consultoria que faz rankings de marcas no Brasil do mundo e tal. Passei... Tive um período em que fui fazer mestrado, entrei no mundo acadêmico, né? Depois fui fazer doutorado incompleto, infelizmente ainda. E depois do meu retorno ao mercado de trabalho, digamos assim, eu fiz o meu MBA, passei pelo fundo do Nicholas Enstront, que é o fundador do Skype. e depois disso já começa a minha trajetória empreendedora e hoje eu estou na Unscope. Legal, Makoto. Obrigada por compartilhar com a gente. Makoto, eu tenho esse perfil, né? Perfil que já esteve como investidor para fazer avaliação e também perfil empreendedor agora buscando alavancá-la em Unscope. Muito boa sorte para você e em seu negócio. Leonardo, é a sua vez. Bom, a minha jornada empreendedora, ela começa nas ruas do Rio de Janeiro, na década de 90, quando eu fui camelô e ali foi uma das primeiras experiências em gerar negócios, né? Em 2000, eu entro como auxiliar administrativo de uma grande empresa familiar, ganhando um pouco mais do que 400 reais. Tive aí uma carreira meio que meteórica lá, na área de marketing e produto e 10 anos depois eu me torno sócio de quem era meu empregador. Então, com o desafio aí de fundar uma spin-off do grupo no Distrito Federal para distribuição de produtos para saúde na área de biotecnologia. 2017, junto com o grupo suíço, numa joint venture, eu trago para a América Latina uma health tech de inteligência artificial que combina dados genômicos e estilos de vida dos usuários para dar recomendações em tempo real, para melhoria de hábitos alimentares, de sono, enfim, de estilo de vida de uma forma geral, observando um big data de 5 milhões de artigos científicos curados. Em 2019, faço um exit e assumo a liderança das soluções digitais da GE Health, que é para a América Latina, como a Vanessa comentou. Para quem não conhece, a GE Health é uma das líderes globais na área da saúde. a gente tem em todo o mundo produtivamente 4 milhões de dispositivos instalados em nossos clientes, 1 milhão apenas nos departamentos de imagem, são 60 mil varreduras por minuto no mundo em dispositivos da GE. E além do meu trabalho lá, eu participo no board de mais duas health techs, que é a GEN, que é a Saúde Omni. Então, assim, minha jornada empreendedora e intraempreendedora, de mais de duas décadas, com um propósito muito grande. A VAM comentou, tornar as pessoas cada vez mais protagonistas da sua própria saúde, empoderadas para tomar suas decisões de saúde orientadas por dados. Obrigada, Leonardo. Nós temos aqui, como vocês podem ouvir, dois perfis muito interessantes. Uma empresa filha em expansão, que já esteve em diferentes comunidades e que estimulam a inovação tecnológica em saúde, e o fundador de uma spin-off que hoje está no centro de um desses ecossistemas, ajudando o health techs a levarem soluções mais robustas ao mercado. Eu estava batendo um papo com o Leonardo a respeito disso, vocês dois com esses dois perfis, que já atuaram, tanto avaliando, quanto no banco de quem está sendo avaliado. Eu queria começar a perguntar um pouquinho para o Leonardo a respeito disso, como é que ele vê quais são as limitações para se ampliar a interação entre as startups e as corporações. Muitas startups buscam interagir com grandes corporações para buscar investimento, para se tornar fornecedoras, mas a gente sabe que há várias limitações nessa relação. Léo, conta para a gente o que você vê da sua perspectiva. Bom, Vanessa, o primeiro ponto que eu vejo é que essa abordagem move fast and break things, esse mantra do Facebook, que a gente pode traduzir como seja rápido e quebre coisas, muitas vezes é uma falácia na saúde. Pode funcionar muito bem na área de tecnologia, mas não se traduz tão bem na área da saúde. Em vez disso, as startups de saúde digital, por exemplo, elas devem tentar a inovação orientada pela necessidade. Ela precisa gerar valor ao sistema de saúde e aos consumidores de saúde de uma forma geral. Muitas vezes eu até sinto falta um pouco dessa maturidade no ecossistema. E aí, ainda assim, o dinheiro continua a jorrar, chegando a mais de 15 bilhões de dólares de investimento no ano passado, de acordo com o relatório do Silicon Valley Bank. 5 bi a mais comparado a 2019, mas ainda o que a gente observa é que poucas empresas decifram esse código de fornecer tecnologias que realmente transformem a saúde. E do ponto de vista das corporações que buscam pelo ecossistema, a gente precisa garantir impacto, a gente precisa garantir que existe mercado e potencial. O segundo ponto é em relação à governança, porque muitas delas, elas ainda são focadas no desenvolvimento das soluções, que é claro que é super importante, inclusive para garantir que estejam alinhadas com a necessidade do mercado, mas tão importante quanto, essa governança não pode ser negligenciada. Finanças, regulatórios, precisa estar muito bem construído, precisa ser tratado com responsabilidade e domínio. Então, a área da contabilidade, para ter acuraça e transparência aos que estão investindo e que pretendem investir, não é porque você é pequeno que você não deve ser organizado. E, por fim, eu entendo que, muitas das vezes, a proposta de valor, esse velho proposition, muitas vezes, ao desenvolver um produto ou um serviço, as startups, muitas vezes, não conseguem descrever exatamente como é que aquilo que ela oferece pode solucionar um problema real de uma pessoa ou de uma corporação. Então, isso aí afasta muitas oportunidades de gerar receita ou até mesmo pela busca de funding. Legal, Léo. Quero aproveitar e perguntar para o Makoto. O Makoto tem uma empresa que, para mim, é muito claro qual é o benefício que ele traz para o consumidor dele. Mas, da tua perspectiva, quais são esses pontos de atenção para uma pessoa que decide empreender? No seu caso, que tipo de dificuldade você encontrou logo de início? O que você tem para trazer para o pessoal que está pensando em empreender? O primeiro ponto é com relação à regulação. muitas vezes a gente vai desenvolver softwares ou vai desenvolver devices ou vai desenvolver medicamentos. Bom, no caso de medicamentos é mais óbvio, né? Mas vai desenvolver tecnologias ou que estão no núcleo ou no centro do desenvolvimento tecnológico ou farmacêutico, mas muitas vezes tecnologias que estão na periferia desse universo. e tem um campo muito grande daquilo que é obviamente regulamentado e tem um campo mais simples daquilo que, bom, será que eu devo regulamentar isso? Será que a Anvisa deveria olhar para isso? Será que esse software que eu estou fazendo seria um software as a service? Esse caso seja um software as a service, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, qual é o tipo de go ahead, de avalte, eu preciso de órgãos como, por exemplo, a Anvisa. Eu estou falando aqui especificamente da Anvisa, mas acho que tem outros órgãos também, no caso, por exemplo, de óticas, você tem as vigilâncias sanitárias, quantia coisa ligada à atividade ótica, você tem vigilâncias sanitárias municipais que são responsáveis por essa fiscalização e esse acompanhamento. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que vai muito ao encontro do que o Leonardo falou, essa questão do tempo. Projetos em saúde costumam, tecnologias para a saúde, costumam levar mais tempo para maturarem e mais tempo para você conseguir levar de uma forma segura para o público e oferecer essa tecnologia. Então, ao contrário da ideia de que eu posso fazer no final de semana algum tipo de protótipo e implantar para a utilização, muitas vezes, em saúde, você pode ter consequências negativas. Então, aquela uma pessoa para quem deu errado, para ela, era a saúde, é a vida dela. Então, tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Eu acho, na minha opinião, pelo menos, saúde é uma área em que faz muita diferença você ter experiência prévia quando você decide empreender. Então, ao contrário, por exemplo, de algumas áreas de fintech, algumas áreas de antirtex ou mesmo martex, em que você pode ter uma experiência relativamente curta na área ou pouca experiência na área ou quase nenhuma e decidir empreender naquela área, dentro de saúde essa diferença é brutal. Você ter tido um histórico naquilo que você está querendo fazer, ter feito as famosas 10 mil horas de experiência naquele setor para conseguir, de fato, chegar a uma solução que faz sentido e essa solução ser alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas. Sabe uma coisa que eu queria comentar com vocês? Aí tem uma coisa interessante que vocês dois comentaram, que é o fato de que vai mais tempo para se pensar um negócio na área da saúde, certo? E que as pessoas têm que ter um preparo para isso, né? Então, seria já um primeiro conselho de vocês dois que, para a pessoa que quer empreender nesse setor, é necessário se preparar num sentido de buscar a experiência anterior para gerar contatos ou para ter a sua própria rede e também ter a expectativa de que esse negócio não vai gerar lucro, nem vai entrar no break-even tão facilmente. É isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que... Talvez nem a questão do break-even em si, porque eu até acho que dependendo da área, é capaz de você conseguir o break-even relativamente mais rápido, mas eu acho que uma coisa que faz diferença é que talvez o ritmo de crescimento não seja o triple, triple, double, 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 que você ouve muita gente falar. Às vezes, nos primeiros dois anos, você está desenvolvendo tecnologia ainda, então você não tem nem o que fazer triple ainda. Entendi. Leonardo, o que você acha? Eu acho que depende muito, Vanessa, do que essa companhia está disposta a oferecer no mercado. A gente vê que soluções, por exemplo, posso citar algumas, mas a gente vê esses planos de saúde digital que tem construído aí, ou seja, tem ido numa ferida muito doída que é oferecer serviços de saúde, assistência, por exemplo, a pessoas que, planos individuais, que muitas das vezes foi abandonado pelas grandes, pelos grandes operadoras. Então, assim, eu acho que mais importante do que tudo é a gente entender que dor que você está disposto a amenizar ou acessar, você está disposto a... Você acha que isso é fundamental para você identificar se você... Eu não olharia muito para esse ritmo de crescimento, mas sim olhando para um crescimento contínuo e muito associado com as necessidades do mercado. Então, à medida que você realmente encontra um potencial de mercado e você consegue colocar toda a sua energia, a energia do seu time muito associada à estratégia e à rota de crescimento que você quer para aquele negócio, você vai conseguir construir uma trajetória sustentável. Eu acho que esse que é um ponto importante. É não desenvolver uma solução porque é legal, porque você acha que... Mas não, mas acho que entender e ir um pouco além, se aproximar dos principais atores que são envolvidos nesse setor e garantir que você está entregando valor. legal, Léo. Veja que vocês dois, assim, um pouco o Makoto já está presente em diversos ecossistemas, a gente chama os ambientes de inovação, e você mesmo fala de redes, fala da aproximação com os principais atores. Eu queria perguntar o seguinte, qual a importância para uma empresa que está se desenvolvendo na área da saúde de estar próximo ou estar inserido num ambiente de inovação e como escolher esse ambiente de inovação? Makoto, você que tem essa experiência aí, já está em alguns desses ambientes, escolheu muito bem, são ambientes de grande destaque no país, pode contar um pouco, contar para a gente um pouco como é que, qual a importância disso, como é que se faz isso? O benefício principal para a gente e para a Codia Founder que se junte ao ecossistema desses é ter acesso e poder trocar ideia e ter acesso a uma rede grande com outros founders que fazem a diferença também e que dentro da área de saúde fazem coisas muito distintas. Então, quando você fala de saúde, a gente está falando de uma gama enorme de negócios, então a gente está falando desde negócios que atendem o consumidor final, de uma forma relativamente direta, é o nosso caso, por exemplo, como é o caso de empresas que oferecem benefícios ou vendem produtos, mas a gente também está falando de biotecnologia, a gente está falando de medicamentos, a gente está falando de fábricas, a gente está falando de medical devices, a gente está falando de plataforma de saúde, a gente está falando de sistemas para suporte à análise de decisão clínica. Então, é uma gama enorme de negócios, cada um tem desafios particulares, mas como em saúde você tem um ambiente muito integrado em termos daquilo que você te oferecer e o entendimento dessas necessidades, ela é quebrada em diversos players, em setores, diversos, diferentes negócios, é muito importante você ter esse canal para conseguir conversar. Então, esse é o primeiro ponto, sobre qual é o benefício. Sobre a relação à pergunta sobre como escolher a rede, eu acho que o primeiro ponto, o mais importante, é saber aonde você deve chegar. E aí, essa pergunta tem dois itens. O primeiro é, até qual é a sua ambição enquanto empreendedor, aonde você gostaria de chegar, e a segunda é, aonde esse negócio pode chegar. E por que eu digo isso, por exemplo? Porque se você está numa área, por exemplo, que você está trabalhando com medical device, que é alguma coisa em que vai ser um aparelho especificamente utilizado em terapia intensiva, você sabe já que o seu cliente vai possivelmente ser um hospital, possivelmente grandes hospitais. Qual é o tipo de, com que você concorre? Qual o tamanho das empresas com que você concorre? Possivelmente, você pode esperar se tornar daquele tamanho. Então, se a sua ambição pessoal é criar um unicórnio, mas o seu modelo de negócio, ele vai escalar até um ponto que você vira uma empresa de dezenas de milhões de dólares, uma coisa não está compatível com a outra. Então, a primeira coisa, eu acho, é saber aonde você quer chegar. Tanto os dois elementos em consonância, o segundo ponto, o segundo passo, eu diria, é encontrar alguém, algum empreendedor, ou alguma startup que você admira, e observar aonde eles estão conectados. Com relação a isso, eu faço uma ressalva importante, quando eu falo empresa ou startup que você admira, eu não estou me referindo a uma empresa ou startup muito grande ainda, ou muitos passos além do seu estágio atual. E, por último, pergunte, converse. Então, você vai, possivelmente, vai ter, nesse terceiro passo, algumas empresas que você admira, fala com os fundadores, procure encontrar, manda a ameia para eles, manda uma mensagem, pelo site que seja, dificilmente eles vão se negar a falar com você. Eu recebo vários convites de pessoas e várias mensagens de pessoas que querem conversar, trocar uma ideia. Ah, como é que é o ambiente em tal lugar? O que é que você fez para conseguir esse canal? Como é que você atingiu, resolveu esse problema? Assim, dificilmente, pode demorar, mas dificilmente eu me recuso a conversar com qualquer pessoa. Faz parte, né, desse ambiente. Faz parte. A informação é importante. Léo, o que você tem a dizer para a gente sobre os ambientes de inovação, sobre esses ecossistemas para dar um boost nas nossas startups aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? É, o Makoto trouxe acho que excelentes pontos, eu concordo muito com ele quando fala sobre aonde que você quer chegar, né? E aí acho que posso adicionar alguns pontos, eu mesmo, enquanto empreendedor, aterrizei a minha startup no Inova Brab Itá, por exemplo, né? Mas eu vejo assim como fundamentais aí na escolha desse ecossistema para chamar de seu, né? Acho que primeiro, não tem cita de bolo, acho que você está muito atrelado à sua estratégia e à sua rota de crescimento, à rota de crescimento que você quer para a sua empresa. A cada dia, por exemplo, nasce um hub de saúde diferente, a gente já vê algumas, inclusive, dedicadas à área de biotec, que inclusive pode te ajudar a ter uma infraestrutura necessária, uma rede de contatos que vai ajudar, obviamente, a sua startup a subir de nível. Então, acho que esse é um dos pontos que eu destaco como um dos mais importantes na hora de considerar essa aterrissagem, a aterrissagem do seu negócio, seja numa incubadora, numa aceleradora, num hub de co-inovação e por aí vai. Você precisa se perguntar se esse ambiente, ele vai colaborar para que você atinja os seus objetivos. Você está disposto a dedicar tempo para cumprir com as fases? Porque esses ambientes, normalmente, eles promovem a aceleração, que promovem a aceleração do teu negócio, seja capacitações, muitas interações com potenciais clientes e investidores. Eu imagino que uma cota deve ter uma agenda cheia de muito pitch e tudo isso vai demandar de muito tempo. Então, assim, nas aceleradoras, existem essas sessões de touch point para calibrar a evolução da startup. Então, precisa avaliar se você já estaria pronto para dar espaço. O último ponto, eu também acho que não menos importante, você tem formas de contato com ecossistemas. Não é regra de que você precisa decolar, para você decolar, você precisa necessariamente estar num ambiente como esse. É recomendado, dependendo do teu negócio, mas não é passaporte para o sucesso. Isso que eu queria comentar. Eu conheço, por exemplo, health techs que decolaram, estão indo muito bem, obrigado, sem necessariamente estarem num hub, por exemplo. Então, assim, eu consideraria essa opção também. Vale só para reforçar que é vital que você esteja conectado com o ecossistema de inovação, como bem colocado pelo Makoto. O ecossistema de inovação como um todo, no Brasil, acho que até mesmo fora dele, fazendo as alianças, parcerias, se aproximando desses principais atores. Legal, Léo. Vou continuar com você e perguntar, na sua trajetória, o que você faria diferente? Agora que você já tem tanta experiência, lá atrás você faria alguma coisa diferente? Certamente. Certamente. Eu teria, pelo menos, dedicado mais tempo, acho que no desenvolvimento da empresa, da operação, mas, assim, sem hesitar que eu teria dedicado mais tempo em atingir o que a gente chama de Product Market Fit. Deveria ter sido a minha única obsessão nos primeiros meses da minha empresa. Eu acho que aprimorar o produto também, ele pode ter uma parcela da nossa atenção, mas só, apenas se as melhorias visarem a redução do tempo até o Product Market Fit. Então, assim, gastar tempo criando esse produto perfeito, eu acho que é uma perda de tempo sem um Product Market Fit. E aí, nesses estágios mais maduros, eu teria me dedicado mais à governança para garantir que os meus controles estavam certos, estavam corretos, e eu ter uma visibilidade de 360 graus em tempo real da minha empresa. Acho que um controle mais fino, não só do curto prazo, ali, do demonstrativo de lucros e perdas, mas um acompanhamento contínuo do crescimento. Eu acho que vale a pena aqui falar, explicar um pouco o que é esse Product Market Fit, porque é uma coisa que a gente sempre conversa, em especial com o pessoal que entra na incubadora, vocês imaginam que a gente recebe muitos pesquisadores, empreendedores, pesquisadores que querem se tornar empreendedores e que estão apaixonados pelo produto ali, que estão bastante tempo dedicados ao produto. Léo, você pode explicar um pouquinho para a gente o que é esse, o tal do Product Market Fit? Legal. Bom, basicamente, a gente pode entender como se fosse um ajuste do produto ao mercado. Acho que, em minhas gerais, é isso. Então, assim, qual que é o grau com que esse produto vai satisfazer uma forte demanda do mercado? Então, para mim, o primeiro passo para a gente criar um empreendimento de sucesso em que a empresa atende a esses primeiros usuários, que a gente chama também de early adoption. Então, a gente consegue obter esses feedbacks e avaliar o interesse pelos produtos e você consegue ajustar o teu produto muito alinhado com as demandas do negócio. Parece bobagem, né? Mas é realmente uma das coisas principais e mais importantes e é super difícil de fazer. Makoto, vamos lá. E com você? O que você teria feito diferente na sua trajetória? Olha, no nosso caso, acho que teria feito muita coisa diferente, né? Mas uma delas, certamente, seria ter entrado mais cedo nos ecossistemas. Acho que todos os ecossistemas pelos quais a gente passou, faz parte, né? Trouxeram um grande valor, né? Estão falando desde a... Falando da Eric Spill, do Einstein, falando da Supera, da USP, falando do programa da Kugo Health, fantástico, o programa da Sassundi também, de sederação. Então, ter entrado nesses programas que a gente fez, trouxe para a gente uma outra perspectiva sobre o negócio que ajudou em Enfrentes, inclusive, na questão do... de entender nessa questão do Product Market Fit, por exemplo, ou dos desafios tecnológicos. Certamente, eu acredito que se a gente tivesse começado a trocar informação e conhecimento mais cedo com outros founders, que podem não fazer a distribuição no mesmo canal que a gente, ou podem não fazer, resolver o mesmo problema de saúde que a gente, mas que estão na área de saúde, certamente, a gente talvez tivesse perguntado perguntas mais inteligentes no início. Bem, a gente já vai para o final desse podcast, para terminar a nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas e recomendações para quem está empreendendo ou pensando em empreender nesse setor. Makoto, quais são suas dicas? Vamos lá. Eu vou, acho que tem três dicas importantes que podem ajudar as pessoas que estão começando nessa trajetória. A primeira delas, eu até comentei aqui, avalia bem onde você chegar e avalie se o modelo de negócio, o mercado que você está atacando, permite que você chegar onde você quer chegar. Então, é muito comum você ter o caso que eu comentei antes de você querer ser unicórnio, mas ter algum negócio que talvez leve você a uma empresa de sucesso, mas não uma empresa como unicórnio, por exemplo, mas existe o oposto também. Você ter negócios que vão entrar numa rota de escalada muito alta, vai demandar super de você e do seu time e você não querer ou não estar no momento de fazer aquilo na sua vida. Você fala, não, poxa, eu não queria ter que viver essa correria que eu estou vivendo. Já vi isso acontecer, então é importante você saber aonde você chegar. é importante que você tenha essa conversa com seus sócios também, eu acho super importante, ainda mais em saúde, onde as trajetórias costumam ser um pouco mais longas, essas tecnologias demoram mais para maturar, então você vai provavelmente ter uma parceria de mais longo prazo na média do que em outros setores em saúde. Então é importante que você e seus sócios sejam alinhados que todos estão olhando para a mesma coisa, olhando para o mesmo objetivo e estão dispostos a fazer as mesmas concessões. E por último, algo que eu acho importante para todo mundo, especialmente em saúde, é sobre fundraising. Possivelmente vai haver precisa envolvida no seu negócio ou gasto em você desenvolver seu canal, para isso você vai precisar de recurso e nunca é cedo para você começar a levantar recurso. Então, no dia que você tiver seu PowerPoint pronto, faça uma lista das pessoas pessoas que são grandes decisores ou grandes executivos ou pessoas que muitas vezes estão se aposentando, executivos que às vezes saíram do borde, estão se aposentando de grandes empresas ou de empresas que você admira na área de saúde e vai fazer seu pitch para eles. Mostra, na pior das hipóteses, se você fracassar no seu fundraising, você vai ter sucesso em ter tido uma aula, uma mentoria de graça em meia hora. Então, começa a ter isso do dia zero. Ótimas dicas, Macoto. Quais são suas dicas, Léo? Se eu puder dar aqui alguns pitacos para quem está empreendendo ou pensando em empreender na saúde, primeiro, não sai fazendo o produto só porque você acha que tem mercado ou porque você tem essa necessidade em particular. Está cheio de empresa que se resume a um pitch bonito, um pitch deck bonito no PowerPoint e que não tem a menor condição de geração de receita. Procure por um problema. A saúde, ela tem muitos problemas, muitos desafios. É um setor em pleno processo de transmutação. Isso serve, inclusive, para quem já está empreendendo. Avalie se a sua solução, de fato, resolve um problema real para a população, enfim, para toda a cadeia. Se é valor real para os consumidores da saúde, hackeia o sistema. cada vez mais existem novas oportunidades de receber investimentos, mas o que o investidor quer entender, como é que ele ganha dinheiro com o teu negócio? Como é que você resolve problemas? Se você precisa, por exemplo, de outros sócios, eu prefiro sócios que me complementem e que estão olhando para o mesmo prisma que eu do que sócios melhores amigos. busca por isso, busca por sócios com propósitos similares aos seus. E, claro, as empresas são feitas de pessoas. Garanta que você terá colaboradores na mesma frequência que você, que tenham, além das competências técnicas, mas que tenham esses soft skills que vão te ajudar a ter êxito nesse segmento que é tão desafiador, complexo, alto, altamente regulado, mas que também é um grande oceano de oportunidades. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada por sua participação, viu? Bom, eu quero agradecer muito a você, Vanessa, assim, parabenizar, acho que excelente iniciativa, esse podcast da Unicamp Ventures. Me coloco aqui à disposição, essa conversa, ela só continua nas redes sociais, estou inteiramente à disposição, me procurem lá pelo LinkedIn, vai ser um prazer colaborar aqui em prol do ecossistema de inovação. Prazer, prazer, Makoto, bater esse papo com você e esperando aí pelos próximos episódios. Makoto, valeu, obrigada por estar com a gente novamente, por aceitar estar com a gente. Vanessa, super obrigado pelo convite, agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho aqui também, me coloco à disposição quem tiver interesse de conversar, trocar uma ideia, eu estou super, aprendo muito com o ecossistema e eu acho que faz parte do nosso dever também, retribuir o ecossistema e manter essa conversa ativa. Então, quem quiser mandar uma mensagem, procurar no LinkedIn, fico à disposição e parabenizo demais também a iniciativa do podcast, acho uma, é fantástico, é um prazer, super prazer participar aqui desse sétimo episódio aqui do podcast do Unicamp Ventures. Muito obrigada, pessoal, o podcast do Unicamp Ventures vai ficando por aqui, obrigada por acompanhar mais esse episódio, você pode seguir também o Unicamp Ventures pelas redes sociais para saber mais das novidades em primeira mão e não perder a agenda de webinars, se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima!